Neste peito afável As espelhas percorrem meu corpo Sem imagem nem plano E um abismo penetra cá dentro de mim A face esquecida, a imagem vistosa Que foi transformada de um jeito absurdo Tal qual objeto de um som esquecido Me encontro perdido Na arca dos sonhos Vetaram meu mundo Fechando os espaços Que me proibiram De tantos direitos Não é que os defeitos Estejam em mim A causa de tudo É o eterno abandono Vetaram meu mundo Fechando os espaços Que me proibiram De tantos direitos Não é que os defeitos Estejam em mim A causa de tudo É o eterno abandono A causa de tudo A vida A imagem vistosa Que foi transformada De um jeito absurdo Tal qual objeto De um sonho esquecido Me encontro perdido Marca dos sonhos Marca dos sonhos Marca dos sonhos Vetaram meu mundo Vetaram meu mundo Fechando os espaços Que me proibiram De tantos direitos Não é que os defeitos Não é que os defeitos Estejam em mim A causa de tudo É o eterno abandono Que me proibiram 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 Que me proibiram